Oi, meus pipocos, amei esse burro, toda original, não é verdade? Oi, tô toda desmutada. Vamos lá para o alto e avante. Hoje a palavra está em João 10. Sabe, eu me acordei com esse versículo, aí eu falei assim, Deus, o que é isso, Senhor? O que é que o Senhor quer de mim? E comecei a refletir, sabe, um pouco, cada um vai chamando atenção. E eu falei até para uma menina, sabe, que Deus tem coisas em nossa vida que a gente não entende na hora que está acontecendo. Aí só no futuro que a gente consegue traduzir. Mas vamos lá, para o alto e avante. Vou conseguir tentar, né, porque às vezes eu quero ler, não sai, aí eu vou entre a ação. E morreu Maria Praia. Vamos lá. Ó, João 10. O pastor e o seu rebanho. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no abrisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Eles a chamam, as suas ovelhas, pelo nome e levam para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas e a segue, porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, olha, aí diz assim, né, se o pastor, se uma outra pessoa chamar as ovelhas, ela não reconhecendo a voz, ela não vai seguir, porque ela já conhece a voz do seu pastor. Conseguiu traduzir? Aí, ou seja, né, Jesus usou essa comparação para eles. E não compreenderam, porque ele estava falando desse jeito. E Jesus, então, afirmou novamente, Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrão e assaltante. Mas as ovelhas não ouviram, eu sou a porta. Quem entra por mim será sal. Entrará e sairá e encontrará a passagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha plenamente. Ui, eu sou o pastor, o bom pastor. E, olha, o bom pastor, e ela quer vida para as suas ovelhas. O assalariado. Gente, lá vai o começo de palavras. Porque, tipo assim, né, sem preconceito no plural. É, as igrejas estão cheias de pastores. Muitos deles não têm a unção de falar de Deus. É tanto que as suas ovelhas, eles não reconhecem como pastor. Como aquele líder, aquele cara que você chega para ele, seja lá um pastor, um padre, um missionário, uma missionária. Eles não têm aquela intimidade de chegar para ele e conversar sobre o que está passando. Conseguiu traduzir? Aí, no caso, eu fico pensando assim, eu digo, Deus, como é que a gente vai reconhecer a Tua voz quando o Senhor vier falar comigo? Como é que eu vou reconhecer? Deus disse que é simples. É estar só com o coração aberto e limpo. Porque quando a gente está com o coração muito amargurado, com o coração cheio de rancor, com tudo de ruim, por mais que Deus... É porque Deus é muito suave, gente. Nossa, Ele é mais que o original. Ele é muito suave. Se você não estiver atento, você perde aquele amor, aquela harmonia, aquele contato que Deus quer ter com você. Conseguiu traduzir? Aí eu falei assim, Deus, às vezes eu ando tão amargurada, tão cheia de raiva. Eu acho que o Senhor fala comigo e eu não escuto. Deus disse que é impossível. Um filho dele, uma ovelha dele, não ouvir. Porque, tipo assim, Ele é insistente. Você acredita? Porque, ó, você vê, né, que o cabra rouba, mata, faz tanta coisa ruim. E quando Deus... Quando Ele abre aquele coração dEle, quando Deus fala com Ele, Ele escuta. E Deus vai virar as costas pra Ele, nunca na galáxia. Deus disse, estou aqui, filho, se aproxima. Aí o bandido, seja lá quem for, né, confessa os pecados diante do Senhor e diz, Deus, olha, eu era do mundo. Eu era vida louca. Eu era uma alma cebosa. Tem misericórdia de mim? Aí as pessoas dizem, depois que roubou, que matou, agora quer servir a Deus. Gente, tem coisa melhor do que uma pessoa, vida louca, de que é servir a Deus, porque Ele serve de exemplo. Porque não é fácil você mudar o outro, não é fácil você escutar, receber a palavra de Deus, entender o que Deus quer dizer pra você. Não é fácil, gente. Aí, ou seja, né, eu... Esse... Esse... É João 10, né, e aqui no 21 diz assim, Muitos outros dizem, essas palavras não são de um endemoniado, Pois um demônio, ele não abre os olhos do cego, ele não cura. A incredulidade dos judeus celebrava-se festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pótico do Salomão. E os judeus reuniram-se ao redor e se perguntaram, Até quando deixará esse suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, Eu já lhe disse, mas você não crê. As portas que eu realizo em nome do meu Pai, fala por mim. Mas você não crê, porque não é minha ovelha. Ou seja, toda... Ele sempre estava pregando a palavra dele, né, e as pessoas estavam com seus ouvidos fechados. Aí, tipo assim, né, tem que ver pra crer, tem que ver. Então, a todos aqueles que não ouvem a palavra de Deus, ele não é ovelha de Deus. Vamos olhar assim, vamos voltar pela palavra. Mas você não crê, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem. E elas nos seguem. Eu dou a vida eterna. E elas jamais perceberão. Ninguém poderá arrancar da minha mão, meu Pai, as que deu para mim. E maior que todos. Ui, papai, que bonitinho. Tipo assim, sabe? É o que eu estava querendo falar, é isso aí mesmo. Que se você não tiver com o seu coração limpo, com o coração aberto, quando Deus bater, você não vai escutar. Porque muitos dizem que é ovelha do Senhor. Mas não reconhece o chamado, não reconhece uma boa ação. Não reconhece quando ele diz, dá água a fulano, fulano está com sede. Eu vou lá dar água, senão a gente não é. Então, se você é uma ovelha do Senhor, você sabe que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus faz tudo pelo outro. Deus não desiste de nenhum de nós. Por mais podre que a gente seja, por mais ruim que nós agimos. E eu fico pensando assim, sabe? Como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Deus é amor, como Deus é tudo de bom. Aí, ou seja, né? Aqueles que não escutam a palavra de Deus, dependendo de qualquer denominação. Ele não é digno. Aí, tipo assim, qualquer pessoa pode falar de Deus, você sabe disso, né? Mas para falar de Deus tem que ter a essência. Tem que ter aquele dom do outro poder pegar, entendeu? Porque, olha, eu já fui em várias denominações, de várias igrejas, e poucos preencheram o vazio que tinha dentro de mim. Claro que a gente não tem que se apegar ao homem. Mas eu acho assim, o que você está... Geralmente as pessoas quando vão para a igreja é porque estão muito perturbadas. E quando chega na igreja, as pessoas dão muita audiência ao partido ruim. É porque está destruindo seu casamento, é porque ele está fazendo isso, é porque... E quando vem falar de Deus, já é no final do culto, e fala assim, você que está aqui essa noite, que você quiser aceitar Deus, Deus, ele vai libertar você. Ele passou o tempo todo falando do partido do mal, do demônio, quando gosta de dar audiência a ele. Aí, ou seja, já no final que ele vem dar audiência a Deus, é assim, gente. Eu acho que se o culto é de Deus, então vamos glorificar Deus, vamos falar de Deus, vamos falar da promessa dele, vamos falar da cura dele, da libertação dele, vamos dar audiência para quem merece. Aí, ou seja, aí eu fui para uma determinada denominação, lá eles falaram sobre o futuro, e falaram o tempo todo. É porque está destruindo seu casamento, é porque o filho está drogado, é porque se separou, é porque essa enfermidade. Aí falando de todas as coisas que o coisão ruim faz. Aí, ou seja, disse o Deus, tem misericórdia de mim, meu pai. Eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, porque eu estou, esse pastor, ele não está sendo ungido, ele não está com a palavra tua. Ablando o coração dele, prepara ele para ele vir falar com as tuas ovelhas, porque do jeito que ele está falando, ele está expulsando as pessoas. Ele gritava muito, e fazia com que você não prestasse atenção, porque era muito grito, e palavras, aleluia, glória, glória. Você pode prestar atenção que a maioria dos pastoros, quando eles não tem o que falar, eles substituem muito a palavra de Deus por glória e aleluia. Sem preconceito. Mas eu digo assim, faz de conta, se uma mulher botar aqui perto de mim, né, ela está passando por tribulação. O marido é desempregado, e ela é desempregada. Quando a pessoa vai para o culto, ele vai atrás de portas abertas. Então, quando ele chega lá, o pastor, se ele for ungido pela palavra de Deus, ele vai falar assim, você que está aqui essa noite, está com portas fechadas na tua vida, Deus vai abrir. Deus está mandando te dizer que tu és filho dele, que todas as portas já estão abertas. Aquela enfermidade que está no teu corpo, acabou de sair, porque eu sou a cura, eu sou Deus. Eu sou aquele que liberta, eu sou aquele que veio para te salvar. Ou seja, Deus, ele é o nosso pai, e ele não deixa nenhuma ovelha para trás. Dependendo de qualquer pecado que você fez, Deus é misericordioso para te perdoar milhões de vezes. Ou seja, se você saiu, né, coração, e aquele pastor falou exatamente aquela palavra, ó, que tu estava precisando, eu acredito que tu vai acreditar que Deus existe, porque nenhuma pessoa vai adivinhar o teu problema, e aquela pessoa falou exatamente o que tu estava passando. Aí, ou seja, assim, sabe, eu acho isso tão original. Olha, que Deus fala assim, ó, que ele chama as ovelhas pelo nome, ele chama as ovelhas pelo nome, e leva para fora, depois de conduzir para fora, todas as ovelhas vai adiante dele, e esta a segue, porque conhece a sua voz. Mas, nunca seguirão um estranho, na verdade, fuge dele, porque não reconhece a voz do estranho. Olha, vocês não conseguem traduzir? Muitas pessoas que estão dentro da igreja não estão reconhecendo a palavra de Deus suave, sabe? Olha, a palavra de Deus, ela é muito suave, sabe? Ela é muito boa de se ouvir. É aquele negócio, sabe, que você fica assim, sabe, pensando como é estar diante de Deus. Porque Deus, sabe, eu acho que não tem nada no mundo que pode se comparar com a palavra de Deus. Eu acho assim, um sorriso inocente do recém-nascente, você já presta atenção, quando ele está dormindo, que ele fica lá rindo do nada, eu acho que a presença de Deus é aquilo. Você vê o passarinho, o beija-flor ali, ó, bem, pegando o melzinho da flor, eu acho que Deus, é tudo que é delicado. É o sorriso do bebê inocente, é o beija-flor pegando aquele melzinho, bem rapidinho, aquele ventozinho, que bem assim, ó, aquele calor que você está aí, vem aquele vento, ó. Aí você diz, ah, riegua, que coisa mais boa. Eu acho assim, que a presença de Deus é essa. E quando você não reconhece a palavra do Senhor na voz do pregador, então é porque ele não está sendo usado por Deus. Eita, isso dói, né? Mas sim, ele foi batizado no Espírito Santo. Gente, ó, o batismo do Espírito Santo, qualquer pessoa que for batizada no Espírito Santo, ele tem aquela ligação com Deus e ele vai transmitir isso pra você. Porque eu vejo assim, sabe, eu recebo muitos vídeos, muitas coisas fortes, que pastores estão cometendo suicídio, pessoas, teve um que até violentou seu filho, seu enteado, ou seja, eu acho que algumas dessas pessoas, não todas, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, saem pronunciando de qualquer jeito. E olha, a gente não pode brincar com aquilo que a gente não conhece. A gente não pode brincar com a palavra de Deus e nem com a palavra do partido do mal. Por quê? Porque todos os dois têm poder. Eles são, ó, espiritual. Nós somos carne, nós somos muito frágil. Qualquer coisa nos derruba. Porque, tipo assim, pronto, ó, eu tô com esse machucão aqui. Tá machucado, tá doendo, tá machucado. Eu sou carne, mas eu posso ser muito mais do que isso. Quando Jesus foi colocado lá na cruz, furou o quê, ó? Furou a carne dele, né? Botou prego, machucou ele. Mas ele tinha uma essência, ele tinha um espírito santo com ele, que fez com que ele não sentisse tanta dor. Então, assim, eu acho que o verdadeiro pregador da palavra de Deus, por mais tempestade que ele passe, ele tem aquela ligação, sabe, de Deus? Que Deus diz assim, isso é problema da carne. Maior é o que eu tenho pra fazer na tua vida. Então segura mais um pouco. Aí, ou seja, gente, ó, falar de Deus é muito bom. Mas você viver diante dele é o pipoco do trovão. Eu acho que não tem nada no mundo que se compare e você viver na presença de Deus. Eu vou contar uma coisa bem rapidinho. Há 100 anos atrás, quando eu era jovem, me chamaram pra ir pra igreja. Eu sempre gostei de andar com o rabo no lado de fora. Aí eu falei assim, pra mim ir pra igreja, pra mim ir pra igreja, pra mim ir vestir roupa de velho, tô fora. Mas eu tenho uma ligação muito forte com Deus. Deus me convidou e eu fui, né? Aí fui uma vez, eu passei três anos frequentando a igreja. Quando eu tava bem, Deus vai mudando você, ó. Você entra numa denominação, não entra com medo não, entra mesmo, porque é Deus, não é o homem não. Aí eu fui mudando minha veste, fui mudando meu jeito de agir, mas não foi o homem, foi Deus, porque eu entrei pra servir a Deus, não servir ao homem. Aí pronto, né? Eu fiquei mudando assim, eu digo, Jesus, e aí? Hoje em dia eu visto short, mas eu não visto mostrando o meu outro, né? Mas eu fico pensando, quando você receber aquele convite, que você tocar no teu coração, aí você pensa logo, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que usar a minha roupa. Não se preocupe com isso. Dependendo da denominação, deixa que Deus vai fazer essa diferença na tua vida. Deixa que Deus vai trabalhar na mudança, não é o homem. Porque quando a igreja força você ser o que você não é, você termina desanimando, você termina caindo, e você termina mudando, entendeu? Então tu diz assim, Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida. Então que o Senhor me mude, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê sabedoria. E pode ter certeza, como dois mais dois, é quatro, que Deus faz isso. Eu digo porque ele fez. Eu, assim, eu não sou evangélica, né? Mas as minhas vestes, elas mudam muito de acordo com o meu humor. Tem tempo assim que eu estou bem vida louca. Tem vezes que eu estou parecendo uma mulher de 200 anos. Mas todas as minhas roupas têm a presença de Deus. Porque, tipo assim, não é a roupa que vai dizer quem você é. É o que você faz. É a sua essência. Você é muito mais do que uma roupa, do que um brinco vida louca, do que uma maquiagem pesada. Porque você é fora a maquiagem, fora isso daqui, você é muito mais do que isso. Conseguiu traduzir? Então, reflita aí, ó. Tá em João 10. Aí você lê todo até o final. Ou se não, fica até o 22. Porque quando Deus manda, a gente fala. Deus é muito bonito, gente. Deus, ele é perfeito. Ele é misericordioso. Meu like, para o canal continuar crescendo, porque é muito importante o like agora. Todas as pessoas só vão receber meu vídeo se dar o like, porque é uma norma agora do YouTube. Então, ó. Like. Conseguiu traduzir? Tchau.